Bem-vindos ao vídeo sobre multiplicação de expressões. Vamos começar. Imaginem que eu vos perguntava quanto é x mais 2 vezes... Vou usar aqui uma cor diferente... vezes x mais 3. Inicialmente, talvez ficassem um pouco surpreendidos. Mas a verdade é que já sabem como resolver este exercício. É só usar a propriedade distributiva. Se tivermos... Vou escrever outro exercício. Se tivermos a... Vou dividir aqui para que não haja dúvidas de que se trata de um exercício diferente. Imaginem que tínhamos a vezes x mais 3. Nesse caso, sabíamos que isto era igual a ax mais... Podemos dizer mais a3. Ou também podíamos dizer 3a. Como podem ver, limitei-me a distribuir o a. Podemos escrever a vezes 3. Limitei-me a distribuir o a e multiplicá-lo por x e por 3. Aqui vamos fazer exatamente o mesmo. Mas em vez de a, vamos distribuir o x mais 2. Vamos a isso. Fica. Vou trocar outra vez para verde. x mais 2... Já estou a usar o verde. Vou manter essa cor. x mais 2... Agora mudo para a cor laranja. x mais 2 vezes x mais x mais 2 vezes 3. Faz sentido? Se vos parecer confuso, façam de conta que x mais 2 é o a deste exemplo. Limitámonos a distribuí-lo por x mais 3. Agora é bastante fácil. Basta voltar a distribuir em cada um dos termos do exercício. Vou continuar a usar o cor de laranja. Quanto é x vezes x? É x ao quadrado. E x vezes 2? É 2x. O lado esquerdo já está. Agora vamos resolver o lado direito. Quanto é 3 vezes x? É 3x. E 3 vezes 2? É 6. Está quase. Temos um 2x aqui e um 3x aqui. Podemos somá-los e simplificar. Fica x ao quadrado. 2x mais 3x é igual a 5x. x ao quadrado mais 5x mais 6. Não fiz nada de novo. Limitei-me a distribuir o x mais 2 por cada termo de x mais 3. E chegámos a este segundo passo. Depois, distribui este x e este 3 por x mais 2. E, finalmente, simplificámos. Vamos fazer mais uns exercícios a ver se tudo isto fica bem entendido. Imaginemos que tínhamos 5x mais 9 vezes 4x menos 2. Isto é igual a 5x mais 9. Estou só a distribuir. Tenho de usar a mesma cor. Por isso, vou escrever assim. É igual a 5x mais 9 vezes 4x mais 5x mais 9 vezes menos 2. Este menos 2 está aqui e este 4x está aqui. Agora, é só multiplicar. 5x vezes 4x é igual a 20x ao quadrado. Espero que isto vos faça sentido. Vou escrever aqui embaixo. 5x vezes 4x é o mesmo que 5 vezes 4 vezes x vezes x. Ou seja, 20x ao quadrado. Espero que isto vos faça sentido. Voltemos ao exercício. 5x vezes 4x é 20x ao quadrado. Mais 9 vezes 4x, que é 36x. Mais menos 2 vezes 5x, que é menos 10x. Depois, 9 vezes menos 2 é menos 18. Isto está quase. Temos 20x ao quadrado. Depois, temos 36x menos 10x, que é mais 26x, menos 18. Pronto, já está. Vamos resolver mais um exercício. Vejamos. 2x mais y. Vou pôr entre parênteses. Agora, vou usar uma só cor, porque já perceberam como é que isto se faz. Vezes 3x mais 2y. Isto é o mesmo que... Podemos fazer de uma forma ligeiramente diferente. Por uma ordem diferente. Podemos distribuir assim. 3x vezes 2x mais y, mais 2y, vezes 2x mais y. Viram o que eu fiz? Troquei a ordem desta vez. O 3x está aqui e o 2y está aqui. Distribuímos 2x mais y por estes termos. Agora, é só multiplicar. 3x vezes 2x é 6x ao quadrado. 3x vezes y é 3xy. 3xy é o mesmo que dizer 3 vezes x vezes y. Mais 2 vezes y, vezes 2y vezes 2x, que é 4yx. 4yx, 2 vezes 2, vezes y, vezes x. Mais 2y, vezes y, que é 2y ao quadrado. Podemos simplificar alguma coisa aqui? Pensemos um pouco. xy e yx é a mesma coisa. A ordem é que está trocada. Podemos reescrever isto assim. 6x ao quadrado mais 7xy mais 2y ao quadrado. Também podia ficar 6x ao quadrado mais 7yx mais 2y ao quadrado. Espero não vos estar a baralhar. Vamos fazer mais um exercício num instante. Façamos este. 2x mais 2 ao quadrado. Podemos sentir-nos tentados a elevar cada um dos termos ao quadrado. Mas temos de ter cuidado, porque há este sinal de mais aqui. Assim sendo, isto é igual a 2x mais 2 vezes 2x mais 2. Qualquer número ao quadrado é esse mesmo número multiplicado por si mesmo. Em relação às expressões, como 2x mais 2 ao quadrado, acontece exatamente o mesmo. Agora podemos resolver. Isto é o mesmo que 2x vezes 2x mais 2, mais 2 vezes 2x mais 2. Multiplicamos tudo. 2x vezes 2x é igual a 4x ao quadrado. 2x vezes 2 é 4x. Mais 2 vezes 2x, que é mais uma vez 4x. E 2 vezes 2, que é 4. Está quase. Agora é só somar estes dois termos. Fica 4x ao quadrado mais 8x mais 4. E já está. Penso que agora já estejam preparados para tentar resolver exercícios de multiplicação de expressões de nível 1. Divirtam-se! Aplausos! 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 Aplausos!